Vamos ver o primeiro rap do Dracon com Torfin A gente viu o do Zenith Ainda não, o cara mais lindo a entrar no mundo geek recentemente Opa, peraí, peraí Não estou com o Befi agora pra gente falar tão bem assim da aparência do nosso garoto aqui O rapaz, né? Porém, a gente viu que mandou para um caralho no Zenith E aí a gente estava em live aqui agora E eu não lembro agora quem Não sei se foi um tal de Marcos, um tal de Matheus Foi alguma coisa aí de vocês Não sei quem Mas aí fala assim, pô, vê o torpe do Drake, não sei o que e tal Dracon Então vamos ver aqui O coração congelado Lembrando que ele comentou na última vez que a gente gravou aqui um dele Que foi dois em um, que foi do Zenith E do JKZ O que fez o do Luffy com o Ace, né? Não lembro E aí ficou muito foda os dois lá, né? Então agora vamos ver o do Torfão JRP JKZ é outro, né? Vocês tem que parar de fazer nome genérico Vamos parar? Tá? Vamos então começando aqui com o Drake Em um, dois, três, quatro A melhor criança dos animes, tá? Não tem uma criança melhor do que essa até hoje Ele faz a mesma mudança que ele escreveu Faz no outro lá, cara O garoto de honra Traço do mangá, né, mano? Nunca foi atrás pra ver, não Falta o que essa mulher É um, dois, três, quatro Anima do meu guia O que é 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 o O que é o que é o grande, mas o um é dois, não O próximo é vica sem pau O sonho, o meu pai, me persegue Mostra a direção e interfere Eu sinto a minha pele E o meu amor Caralho, esse grito lembra até a parte da opening lá, quando muda completamente a opening. Porra, tô curioso mano, tô curioso, pra ver a cara do Thorfinn, depois da decepção de tudo aquilo que ele sempre almejou não ter alcançado né. Olha isso, olha isso, olha isso. O meu coração foi congelado, eu trago o som, o braço passado, eu matei a esperança, quando era criança. Eu sou o Thorfinn, eu sou o Thorfinn. Não, 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 peraí. Não, ele já tinha antigo mano, ele tinha do Kira porra. O Zenitsu foi dois meses, pá. Já faz dois meses Zenitsu? Ai já vai fazer dois meses a madrugada muito louca né mano. Ele teve recentemente do Gojo, pegou só o personagem assim né, tirando o Drake e Mike do Thorfinn. Eu vou falar o Thorfinn. Ele teve o Kira, Rinboku, o Thorfinn. Pelo menos a gente vê que é uma evolução, entendeu. É um buff no currículo porra. É um buffzão no currículo do sério Eu tô curioso pra ver porque eu Quero ver esse caminho, sabe? Do torpe envejando Como vai ser essa vida do torpe agora Sem asquelades, sem vingança O que eu vou fazer da minha vida agora Já que eu vivi pra sempre fazendo isso E agora não tem mais o que eu fazer Entendeu? É ver essa porra aí, cara Ver ele abraçando árvore Ou deixando, batendo na mão de quem for colher fruta Porque tá matando Ó, vamos ver, mano Tá chegando a segunda temporada De Bayern Saga Acredito eu, né, que esteja E que não atrapalhe em nada E nem seja adiado em nada Que a mapa faça um bom trabalho também Por mais que não seja um Uma temporada parece que tão movimentada Como a primeira Eu ainda acredito que Que possa se manter aí no top 10 Pelo menos no meu Não sei o cara que se foda A gente sabe que é assim que funciona Que vale o meu O seu eu caguei E ver realmente agora Qual vai ser as próximas músicas Porque eu duvido que tenha algum Algum mesmo assim Que acompanhe o O Vailando Saga Até pro próprio mangá Porque senão a gente já teria visto Alguma música dessa evolução do torpe Que tem, né Mas ela não é citada em nenhum rap Dos que a gente viu até hoje Então com certeza Essa segunda temporada Pode trazer vários torpes Parte 2 Ou até alguns Que não fizeram ainda Raps do torpe Com essa evolução E ver o que gera mesmo Mais em questão mesmo De canção e tal Pô, o Drake Ele manda muito Que antigamente, né Mano Ele cantava as músicas mais Mais covers Assim E é legal ver ele entrando Assim pra esse mundo agora Querendo ou não A gente vê também Que Que o As músicas geeks, né E tudo mais Tá ganhando muita visibilidade Com o passar do tempo Tá aumentando cada vez mais Então só sucesso, velho E é nóis Só continue E traga mais personagens bons Não Não Apede pra Pro Pro Torque Revenge E nem pros Memezinhos que tem no Naruto O Naruto tem personagem bom? Tem Mas é porque a galera Vai mandar um do Sasuke Aí fuder, entendeu E é nóis Até o próximo vídeo Fui